Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuczynski e hoje eu tô aqui pra gente fazer um skincare. Esse vídeo, na verdade, ele vai ser dividido em duas partes, tá bom? Hoje, então, a gente vai fazer o skincare e semana que vem vai ser a maquiagem com produtos de marcas, né, que apoiam o Rio Grande do Sul. Marcas que estão engajadas em ajudar, seja doando produto, dinheiro, trabalho, voluntário, né? Então, hoje estamos aqui pra isso e eu vou começar aqui com uma água termal da Care e eu vou aplicar em todo o rosto. Peço desculpa aí se minha voz estiver meio nasalada, eu tô num processo de tratamento de sinusite, então tem horas que dá uma tampadinha no nariz, mas daqui a pouco volta. Aí eu vou pro hidratante de óleos e eu vou usar da LF Pro e eu preciso aqui falar que a LF Pro merece um destaque porque a dona da marca, né, a Lu Ferraz, quem não conhece, ela tem um canal aqui também, acho difícil que alguém não conheça, mas ela tem um canal aqui no YouTube também de maquiagem, ela é maquiadora e ela tem essa marca de skincare e maquiagem e ela é do Rio Grande do Sul, ela é de uma área que foi muito afetada pelas enchentes e ela tá lá não só doando dinheiro, ela, pessoa física, mas também a empresa e ela tá trabalhando, se voluntariando, né, limpando as casas das pessoas, levando mantimentos, enfim. Por que que eu tô gravando esse vídeo? Claro, sim, pra promover marcas engajadas, solidárias, né, mas também porque pra mim tá sendo bem difícil produzir conteúdo normal, como se nada tivesse acontecido. O hidratante é da Creamy, tá, gente, a marca também fez várias coisas bacanas. Pra mim é muito difícil, sabe, simplesmente fazer como se nada estivesse acontecendo. Então, ao mesmo tempo, eu sei que tem muita gente aí precisando de um respiro, inclusive pessoas do Sul. Eu mesma, né, não tem como, eu tô... assim, envolvida que eu digo, claro, também fazendo tudo que eu posso, mas eu fico vendo as notícias, eu fico acompanhando os Instagrams e não tem como a gente não se envolver, né, não tem como não comover, não tem como não se afetar emocionalmente. E aí, por vezes eu falo, não, eu preciso respirar um pouco, eu preciso, sei lá, ler um livro, ver uma série, eu preciso fazer alguma coisa pra ter um respiro, até pra continuar ajudando, né, da forma que eu posso, das formas que eu posso. E aí eu comecei a procurar, assim, vídeos no YouTube que são o meu respiro e eu vi que muitas produtoras de conteúdo, assim como eu, também não estão conseguindo produzir como se nada estivesse acontecendo. Vou usar o hidratante labial da Elif Pro. É um primer labial, mas, gente, sério, eu acho que é o melhor produto de lábios. Se você tá com o lábio machucado, descascando, ele é muito potente. E ele dura, viu, porque toda hora eu acho que ele tá no fim, vocês escutaram o barulhinho? Mas ele sempre tem mais um pouquinho, tanto é que eu tô com a embalagem antiga. Ele já mudou de embalagem. Mas então, como eu tava dizendo, né, eu buscando respiros, eu vejo que outros criadores de conteúdo estão assim também, sem conseguir, né. Então, eu quero trazer um respiro, mas eu também não vou fechar os olhos e me calar diante do que tá acontecendo. Então, vamos sim ter destaque. Vou deixar aqui na descrição diferentes formas de ajudar. Vou usar o filtro solar agora da Dermage, tá? E o que eu puder fazer, eu farei. Mas eu também vou tentar trazer respiros pra vocês, né. Esse vídeo não é tão respiro, porque eu tô o tempo inteiro falando da situação. Mas vamos produzir conteúdos de beleza, vamos aos poucos voltando. Graças a Deus, os vídeos da semana, né, os outros vídeos. Hoje é o primeiro dia que eu consigo gravar. Os outros dias eu já tava com tudo gravado. Então, facilitou bastante, né. Mas agora é o primeiro vídeo que eu gravo, depois que tudo começou a acontecer no Sul. Agora sim, eu vou pra maquiagem, que como eu falei, vai ser outro vídeo. Antes que eu me esqueça, todos os acessórios que eu estou usando são da Isadê. A Isadê é uma marca de semi-joias, também do Rio Grande do Sul. A Fabi, que é a proprietária, ela, a gente conversando, tivemos a ideia de fazer uma parte de doação. Ela precisa pagar a matéria-prima, os funcionários e tal. Então, não é todo o valor que é doado. Mas, pra ficar mais atrativo pra vocês, ela tá dando 20% de desconto em todos os itens. E além desses 20% que você vai ter de desconto, 20% ela vai doar. Eu sei de tudo que ela tá fazendo, inclusive se voluntariando lá. Mas, essa outra forma de ajudar doando o lucro, né, pro... Pra quem precisa. A primeira doação já foi feita, foi feita pra Lu Ferraz. Que está com um Pix aí aberto pra isso. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir vender mais. E eu falo a gente porque eu tô aqui divulgando, eu não ganho, tá? Mas, se Deus quiser, conseguiremos vender mais e doar mais. Então, todos os que eu estou usando estão disponíveis no site, tá? Não estão esgotados. Se você entrar e tiver esgotado, é porque vocês esgotaram. Ó, deixa eu mostrar pertinho. O brinco, o piercing de encaixe. Lá, inclusive, tem... Eu vou deixar aqui no link as minhas escolhas. Então, todos esses estão lá. Esse colar, que é o colar Laura. Que tem esse nome porque eu uso bastante. E aí, ela já tem um bom tempo. Ela colocou meu nome no colar. E a choker e o anel. Tudo is a day. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos continuar ajudando. Vou deixar na descrição algumas formas de ajudar. E semana que vem, então, vocês vão ver a maquiagem com produtos de marcas que apoiam o Rio Grande do Sul. E já digo, porque eu vou gravar agora. Vocês só vão ver semana que vem, mas eu vou gravar agora. Tem produto novo, tá? Tem produto que eu vou testar pela primeira vez. Lembra do like, que isso me ajuda muito. Se inscreva no canal, se você não está inscrito. E eu te espero no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.